Olha só, um jogador de futebol chamado Francisco de Assis foi preso agora à tarde. Olha o jogador de futebol aí. Rapaz, esse rapaz é um jogador, acaba novo, né? Ele participou de um assalto num edifício no centro de Teresina. Estava no meio do assalto lá. Agora ele não levou o bicharia não, viu? 500 mil reais! Acaba jogador de futebol. Como é que a polícia descobriu? Olha as imagens aí. Meu amigo, se você for hoje pro meio do mato, tem alguém lhe filmando. Se você for andar de barco em cima do alto mar, tem alguém lhe filmando. Se você for pro carnaval no meio da multidão, você vai ser identificado. For assistir um jogo de futebol, vão lhe achar. Esse aí foi roubar um edifício aí, ó. Entrou aí no condomínio, ó. Entrou pra roubar. Entrou na casa, no condomínio. Olha aí a joia, né? É um condomínio que tem um departamento de venda de joias aí. Roubou 500 mil reais. Novinho, jogador de futebol. Fez a jogada errada, meu amigo. Na verdade, ele faz parte de uma organização criminosa que é especializada em roubar ouro, prata, relógio e também traficante de drogas, né? Jogador de futebol. Acaba novinho, né, rapaz? Lascou, né? Me conta aí, Ana Paula. O mandado de prisão foi cumprido no bairro Tabuleta, zona sul da capital. Francisco de Assis, que é conhecido como Beirola, jogador de futsete, é suspeito de praticar um assalto no edifício Dom Avelar. A ação foi registrada por câmeras de segurança. O assaltante, que estava com comparsa, levaram cerca de 500 mil reais em joias. No dia 7 do 5 deste ano, houve uma invasão ao edifício Dom Avelar, que fica ali, é um prédio antigo, bem conhecido ali no centro da cidade. E quatro, três indivíduos, né? Quatro indivíduos. Um chegou no carro, ficou no carro. Outros três desembarcaram, armados com revólveres e pistolas, adentraram ao estabelecimento e saíram fazendo arrombamentos a alguns estabelecimentos que funcionam naquele local. Dentre eles, foi uma joalheria, onde eles elevaram vários objetos, cordão, anel, enfim, vários objetos em ouro. Esse fato foi comunicado, registrado através de um boletim de ocorrência e houve uma determinação do delegado-geral para que o Draco atuasse nessa situação. Então, tão logo a gente tomou conhecimento do fato. Nós fizemos, realizamos diligências, já iniciamos as diligências e identificamos, são quatro envolvidos, né? Nós identificamos já três, já tem três indivíduos desses identificados. Então, hoje, nós realizamos a prisão do primeiro. Lá no local, nós recolhemos vários objetos, inclusive que a gente acredita que possa ter sido usado na ação, uma calça que está bem parecida com a que ele utilizou, um sapato, não conseguimos a camisa. Mas houve relato, ele é interrogatório aqui na delegacia, aqui no Draco, ele confessou o crime e informou que em relação a essa camisa, logo após o fato, ele se livrou dela, jogou ela no lixo. Conforme as investigações, Beirola tem uma extensa ficha criminal. Além da prática de roubo e furto, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Em depoimento aqui no Draco, ele confessou o crime. Ele já tem antecedentes criminais, ele já responde a um tráfico de drogas, responde a uma receptação e agora está aí também preso e indiciado por esse fato também, esse roubo a essa joalheria. Durante a ação, a polícia conseguiu informações que podem levar à identificação dos outros envolvidos no crime.